A crise de 73 vem depois de 20 anos de um crescimento económico extraordinário em Portugal. A cava anterior tinha sido em 53, de acordo com as nossas datações. Os anos 60 foram de um crescimento fantástico, não se voltou a repetir. E o contexto internacional também era de forte crescimento. Apesar de haver alguma estabilidade financeira que acabou por levar pouco antes ao fim do padrão de Bretton Woods, portanto, o sistema financeiro internacional. E Portugal, também nunca nos podemos esquecer que estávamos numa situação de uma guerra colonial que já durava há mais de 10 anos, ou bem, dependia dos países, mas há cerca de 10 anos, que também se traduzia numa forte emigração, portanto, uma grande saída de portugueses que fugiam, ou fugiam da guerra, ou se sentiam atraídos pelas boas condições económicas que o resto da Europa estava a oferecer, e também devido a um forte contingente militar de 150 a 200 mil pessoas que estavam em permanência nas colónias. O que expoleta esta crise é a crise petrolífera de 73. Portanto, a guerra de Yom Kippur levou a que uma série de países árabes fizessem um embargo de petróleo a alguns países ocidentais. Portugal, quer dizer, mesmo que nós não fizessemos parte desse grupo de países, a subida do preço do petróleo e a fraternosia sempre imenso, mas Portugal foi mesmo dos países visados, precisamente por causa da base das lajes e do facto dos americanos a usarem. Portanto, esse, digamos que é o disparar da crise. Depois, necessariamente, vem o 25 de Abril, que em si mesmo depois traz várias subcrises ou vários problemas diferentes, desde o regresso dos retornados, a instabilidade económica com as nacionalizações, os retornados, portanto, aqui o inverso do que estava a passar antes, em que temos um enorme aumento da população ativa em Portugal, por causa do regresso, quer dos retornados, quer dos militares. E depois, ainda vamos ter ainda uma terceira, que é uma crise na balança de pagamentos, ali em 76, 77, que motiva a nossa primeira chamada do FMI para nos ajudar. Este pico e esta cava foram difíceis de datar. Começou logo pela dificuldade de saber se tratávamos isto como só uma grande recessão com estas três crises ou se tentávamos diferenciar entre elas. E se tivéssemos dados trimestrais fiáveis, seria possível fazer mais do que considerar mais de uma recessão, mas com dados anuais, que é o que estamos a considerar, não conseguimos fazer essa distinção. E depois, uma outra forte característica desta recessão tem a ver com a população ativa e com a imigração, os movimentos migratórios. Isto faz com que a leitura dos dados económicos seja diferente, consoante olhemos para dados como o PIB real ou se olhamos para o PIB real per capita. Porquê? Porque há um enorme aumento da população ativa em 74 e especialmente em 75. Portanto, nós acabámos por optar por olhar para o per capita e acabámos por considerar que o pico é em 73. Mas é ali no último trimestre de 73 que as coisas começam a correr mal, na sequência do choque petrolífero. Mas cá está. Se nós não tivéssemos considerado PIB per capita, em 74, na verdade, o PIB tinha ainda melhorado um bocadinho. Portanto, havia ali uma margem de poder ser 73 ou 74 e acabámos por escolher 73. Quanto depois acaba? Portanto, quando é que a recessão se aproxima do fim? Se não estivéssemos em atenção, volto a essa questão, a questão populacional, se calhar dizíamos que Portugal a partir de 76 tinha começado a crescer. Mas quando temos em conta a população, acabamos por ir até 78, só a partir de 78 é que Portugal começa a recuperar. O desemprego também é um desemprego que vai sempre aumentar até 78, mesmo em 79 aumenta ligeiramente. E, portanto, isso acabou por nos balizar as escolhas de 73 e de 78. A crise foi marcada por vários fenómenos que acabaram por ser pré-annos no tempo. Por exemplo, um dos fenómenos que tivemos foi a coletivização de terras e depois isso demorou alguns anos a ser desfeito. Tivemos o caso das nacionalizações que seguiram em março de 75 em que foi nacionalizada quase toda a banca e quase todo o setor dos seguros. Basicamente houve exceções para a banca e para os seguros estrangeiros, mas também dentro das empresas industriais, como a metodologia, transportes, também houve nacionalizações muito fortes. E depois isso não é refletido imediatamente. Portanto, isto são consequências que perduram. Durante os anos seguintes, estes setores foram setores que cresceram muito devagar e, portanto, que se tornavam num peso morto para a economia. Bem, o ser o 25 de abril, obviamente, que é uma coisa particularmente peculiar para nós e é sempre marcante, mas quando comparamos esta crise com as outras que nós já estávamos é que nós aqui realmente vemos três choques diferentes. É quase como se tivéssemos três crises diferentes. Mesmo quando olhamos para os indicadores económicos, percebemos como é que as crises atuam de forma diferente. Então, nós, por exemplo, a crise petrolífera, 73, 74, nós começamos a ver ali uma atrioração na balança de transações correntes. Depois temos o 25 de abril, as pessoas a virem, o salário mínimo a ser criado e depois a subir bastante e vemos o investimento a cair, vemos a produção industrial a cair, portanto, vemos já o efeito da segunda crise. E depois temos a crise da balança de pagamentos que leva às políticas de austeridade típicas que nós já conhecemos e que deram origem àquela famosa canção do José Mário Branco, o FMI. Portanto, bem, aquelas medidas todas de austeridade que em si não é nada que seja muito específico. Nós já vivemos isso duas vezes depois e uma delas há bem pouco tempo. Mas ter as três coisas juntas é uma coisa muito específica e nunca tinha acontecido antes. Legenda Adriana Zanotto